Música 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 Nem o tempo me faz companhia Não me alarga essa agonia de Deus Sem você Sem você O silêncio dessas horas frias São palavras que não sei o céu Ainda não Música 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 Ficou aqui Sem vocês Nem o teu amigo faz companhia Não me arranca essa agonia de vez Sem vocês Sem vocês O silêncio dessas asfixas São palavras que não sei dizer Ainda não sei Você me pede na carta que eu desapareça Eu não quero mais se preocupar se eu te esqueça Você me pede na carta que eu desapareça Mas esquece de voltar Que eu te amo Ainda onde Só existe a Maria Em uma carta Sentindo o perfume Mas que fazer Mas que fazer Mas eu não sei o homem Agora quero que só você tenha Vou começar e vocês continuam, ok? Eu não sei o que você tem Não sei o que é que você tem Eu não sei o que é que é que você tem Mas eu não sei o que é que é que é Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço Um abraço Um abraço, um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço